A operação da Polícia Militar RECFU aqui na cidade de Cametá foi até uma residência no bairro da Primavera, na rua Projetada e dentro desta residência foi encontrado uma certa quantia de drogas, balança de precisão, dinheiro, telefone celular. Segundo informações, e aqui tem alguns apetrechos, isso aqui são usados para a embalagem do entorpecente. Agora eu vou conversar aqui com o tenente, o tenente Goldin, que esses produtos foram apreendidos dentro de uma residência e o Maurício, de 26 anos, ele é acusado de estar traficando. Segundo o serviço de inteligência, há algum tempo ele já estava sendo monitorado e a Polícia Militar nessa tarde teve êxito nessa operação. Nesses últimos dias está na rua a operação RECFU, que é policiamento ostensivo, cumprimento de mandato de prisões e outras demais demandas que vêm aparecer. E isso que aconteceu, recebemos informações de inteligência, do cidadão aí, o Maurício Gaia da Cruz, faccionado do CV, e trabalha para a Mara, uma das cabeças, umas cabeças do CV aqui em Cametá, trafica para ela, guarda droga para ela, guarda a arma dela, a mando dela. E depois de informação nós montamos a operação e fomos até a sua residência, lá no bairro da Primavera. E fizemos o cerco, como de costume, a casa é grande e desdemorada para atender. Lá tinha dois cães bravos, um pitbull e um rottweiler, fazendo a guarda do material nisso que ele guardava. E bateu na porta lá, autorização para que nós entrássemos. Ele demorou alguns minutos aí, o tempo suficiente para ele se desfazer da droga. Aí nas buscas pedimos autorização, eles concederam a autorização, nós entramos, fizemos a busca lá, lá foi encontrado, eles se desfazem do material ilícito, lá jogando pelo fundo do quintal, lá. O fundo do quintal tem umas cercas com diversos buracos. E em busca conseguimos encontrar esse material ilícito aí, a droga, um dinheiro lá, que eles também tinham, e não fizeram prova esse dinheiro, já que eles dizem não trabalhar. E estavam lá sem fazer nada, mototaxista, disse que a mulher é babá, doméstica. Mas nós chegamos lá em hora de expediente, e estavam ambos dormindo. Então não fizeram prova de trabalho, o dinheiro foi apreendido. Na busca foi encontrado esse oxi, essa quantia de dinheiro, balanço de precisão, e demais petrejos para a fabricação de droga para varejo. Maurício, que já tem passagem na polícia por tráfego de entorpecente, nega as acusações que pesa contra ele. Posteriormente, Maurício vai poder se defender diante da justiça através do seu advogado, Joelso Carvalho, do quartel da Polícia Militar de Cametá, para o seu barra pesado.